Era uma vez, o Ilusionista de Olhos Verdes Vou até deixar o cutscene rolar de novo, vamos deixar de correr normal Por anos e anos, ele foi amado pelo público Ele até fazia as crianças chorarem de alegria Seu nome era... Lele, o Ilusionista de Olhos Verdes Mas, infelizmente, um dia tudo foi roubado dele Por um mágico falso, um charonão Que se chama... Dandy Ace Com performances medíocres e aparência elegante É um jogo em brasileiro, esse aqui Se tornou o mais amado de todos os mágicos Esmagado pela injusta realidade de seu destino emplacável Lele não teve escolha Se não recorrer ao infame espelho amaldiçoado Você tem o poder de criar um mundo totalmente novo Mas pelo preço de sua alma O malíssimo espelho Eu entendo, eu sou seu Agora, vejo maior do que de mágica de todos os tempos E assim, do nada, quando ninguém esperava Lele aprisionou o seu arco inimigo de longa data E um piscar de olhos Esse se foi Preso dentro do espelho amaldiçoado Quem nunca Agora, me deixa ver se moro Twitch Essa caralha aí Não, não é o Wallace Walker Vambora Twitch Olha, mano, olha Olha que fila putagem, velho A versão do Xbox não tem essa porra, velho Ficou puto Vem cura essa merda aí Ah, se foder, mano Tá linkado já, amiga Copie o token de integração abaixo e volte imediatamente para a D&Js Matemática do Vincorço, volta a Twitch Tá, talvez eu não posso mostrar isso, não sei Só por... Queira as dúvidas, pera aí Ah, não, achei que não deu problema Ah, eu vou ativar tudo aqui, velho Vocês que se viram pra ver aí, velho Ó, vocês vão poder virar o Lele Que o Lele no chat vai participar da seleção Como o Lele, o espectador pode, via chat, usar algumas de suas habilidades Ou grupos mágicos A Twitch Card Permite que os espectadores no chat Votem na carta que você receberá A carta votada aparecerá ao seu lado As Twitch Cards substituirão as cartas de Arena Pau de tesouro e dos vendedores Barraca de recompensa Permite que os espectadores no chat votem se você vai recuperar PVs E poções de chá Você receberá uma carta As recompensas do Twitch substituem as recompensas das barracas de recompensa A votação de seleção de mapa Permite que os espectadores no chat votem o próximo mapa Porque o streamer deve entrar Reações Twitch Permite que os espectadores no chat enviem mensagens curtas que aparecem na tela Ele só aparece depois de derrotar chefes ou morrer Assistência Twitch Permite que os espectadores no chat votem para cair um cupcake Ou colocar um buff temporário no streamer Vigadas avançadas Eu acho que eu nem vou mexer nesses timer aqui, velho Vamos deixar e ver como é que fica Só tem normal, então vamos ao normal Aí é com vocês agora Brincadeira Eu tive que pagar 30 reais por uma opção de De Twitch Mode É foda Eu falei que ia ser uma DLC porque eu tive que comprar de qualquer jeito Minha nossa Não posso acreditar no meu Minha nossa, nossa Esse é um mágico lendário Benzie Você me parece familiar Pode me dizer Não, não, não Eu definitivamente não sou familiar Com certeza absoluta De que nunca nos encontramos antes Não, não é um cara só que dubla Aquele outro cara Qual o nome dele mesmo? Um grande mágico Sing Sing Lele É, eu acho que não vai ser uma desgraça não É, eu acho que não vai ser uma desgraça não Porque esse tipo de jogo que tem Twitch Mode assim Pra atrapalhar ou rufar Pra canal movimentado pra caralho Eu até entendo que seria um inferno mesmo Mas é que Tem momentos que tá bem parado Hum Não, não tô lembrando Então acho que vai ser quase como zero normal Pensa mais um pouquinho, Denziens Ele é bem famoso Como eu saio daqui, meu amigo? Tenho sorrisos para coletar e truques para aperfeiçoar Afinal Ou você é o ass Ou você não é Os dois maiores mágicos de todos os tempos em um duelo Ai Ai Seu aliado Então ele é? Tá Pega essa merda aí Pega essa merda aqui Pega essa merda aqui Ah, agora tá aparecendo aí Pronto Eu, Lele, o ilusionista de olhos verdes Vou assistir de camarote As minhas defesas derrotando de novo, de novo, de novo Traga a minha pipoca Adivinha só Quem vai aparecer na sua festinha Mais inimigos Agora sim Agora é outro game, velho Se você fizer isso de novo Eu vou pegar esse espelho amaldiçoado E quebrar ele na sua cabeça Foi um artefis Tá Que isso, mano O cara jogou um buraco negro Beleza... Ah, essa que eu cheguei os verdadeiros Dá um time out aí de 100 segundos, só de pegadinha Vai lá, vai... Dá só uma mordidinha Da próxima vez vai ser muito mais difícil Isso é uma promessa Iniciar uma votação para carta Twitch Mas assim o jogo fica bem mais legal É pra mim e pra vocês Obrigado aí pela rosquinha Eu não consigo nem ler o que está nas votações Eu só estou jogando E aí Frit Aí não Cheio de bicho já Flecha do cupido Que isso, que isso? Ah, explosão Ah Seus malditos Eu não consigo pensar em nada de útil Que teria aí dentro Deixe-se pra lá O que você faria sem mim, hein? Sem chaves pra você Só portões trancadas Que merda, hein? Ah, hora de ficar preso e lutar Opa Ah, melhor, que é isso? Que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Opa Eu sabia que eu devia ter mandado mais de mim Eu vou morrer bonito aqui, velho Aí, aí, meu irmão Tô preso aqui agora, velho Ah, o cara tá tegolando, velho Ah, não, ela morri Não, mãe não, peraí Manda uma cura pra mim Ah, nem fuderam, mano Caraca, bicho Aí é complicado, né, velho Tem reações Twitch ali ainda Porra, põe pra caralho ali no final, mano Assim, está mais difícil Como descobriu Aí fica mais legal, velho Se chama o Palácio que sempre muda por uma razão, não é mesmo? Toda vez que você for derrotado Você vai começar aqui e o Palácio vai se reconstruir Então, você quer dizer que eu tô preso? Seria legal jogar com isso Ela é muito bom, velho A única forma de sair É derrotando o Lele Ele está esperando por você Espera aí, rapidão Ok Bem na hora, D.D.A. Vamos Não importa o que você pegou nesse baú Você vai morrer isso Miserável é um miserável, né, velho Que isso, cara bloqueou minha skill, velho Aí você tá tirando comigo Não, você tá tirando comigo Tá brincando comigo É uma pegadinha, né E lá Não tem árbitro César no que te ajude a ir Sem chave, não entra E se quer saber, ela está bem longe daqui Eu tenho um cupcake especial pra você Porque você não experimenta Curar ou causar dano, daí é foda Inimigos, inimigos em todos os lugares E não tem como fugir Que isso no chão aqui, mano A trilha de dano Ah, isso que eu gostei, hein Me dá mais disso Opa Ele pegou Nada de poção de chá para você Eu já nem tinha mesmo O que? Não Não é pra soltar um cupcake Ih, tinha soltado um cupcake? Eu nem vi O rasgo não me deixou ver, velho Mas obrigado Exibição deslumbrante O que é isso? 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 Eu pego Senão eu vou perder vida aqui agora Pronto Muito obrigado, hein, viu? Ei, ou Você Volta aí, pô Não era pra você ter saído Não vamos facilitar pra ele, gente Vamos lá Vocês sabem o que fazer No 3 1, 2, 3 Aura aprisionadora Ahn, spray tóxico Ok Opa, é dano de veneno? Eu gosto, hein Eu tô com medo de tudo que tá aparecendo embaixo de mim Eles querem Eu acho que esse cara tá congelado Ah, pelo amor Quem traz um Cupcake pra batalha? Não, era pra ser outra carta bloqueada Esse negócio tá funcionando Eu acho que tá, amigo Sei lá Eu teria feito muito melhor É, muito legal o modo tweet dele, velho Loucura total Dá uma pausa aí na... vocês babando pra me matar, tá? Dá uma segurada aí Dá uma segurada aí Eu não consigo levar essa cabeça a sério, mas me desculpa Que ela tá atrasada Pra ser de sombrante e magnífico Eu sei, é isso Perfeito Perfeito O seu poder de observação é imensurável Sem surpresa aí, não é mesmo? Então, me escuta Quando você derrota inimigos Alguns podem deixar pra trás fragmentos do espelho amaldiçoado Essas coisinhas que eu venho coletando São fragmentos do espelho? Eu devia tá usando luvas mais grossas Eu posso destravar itens bem úteis pra você com esses fragmentos E, ah, as cartas e acessórios que você achou da última vez sumiram Os diagramas que você achou, esses você mantém Me traga fragmentos e diagramas e eu vou recuperar suas cartas e acessórios Deu pra entender? Tá, eu tinha pegado esse daqui, que era bom E eu quero outro negócio lá, o... Prisão de correntes Fala aí, senhora A Maitê, esse é a Maitê, Camerão É a namorada do Alan Você nunca nos desaponta, Mr. Ace Você viu a barraca maravilhosa que minha irmã fez pra mim? Caramba, como é que a Jolly Jolly achou tempo pra montar isso? Pois é, ela é tão habilidosa Quando eu finalmente parei de chorar, a tenda já estava totalmente de pé Tô feliz de ver que vocês estão bem nesse lugar tão esquisito Você e a sua irmã são as melhores assistentes que um mágico pode ter Ah, obrigada, Ace E você é o maior mágico de todos os tempos Não importa o que aquele homem malvado de olhos verdes disse Então, e o que é que tem de legal nessa sua barraca? É um monte de bosta Eu posso usar essa tenda para guardar os seus acessórios É só falar comigo e eu te ajudo a equipar os que você quiser Formidável, eu quero equipar todos Não tem como, dá pra você equipar um ou dois de uma vez, às vezes três Ué, mas só isso? Eu tenho tantos acessórios? Não sei o porquê, Mr. Ace Pode ser a mágica que construiu esse lugar? Pois é, ele foi a vítima, é verdade Não tenho certeza, quem vai saber? Eu quero sapato que eu tinha pegado outra vez que é bom Que aí se eu ficar sem tomar dano eu ganho mais dano pra minhas coisas Ah, então também acho que o Dendy tinha que se fuder e acabou, foda-se O que que é isso aqui? Colocar todos os PVs e reabastar todas as cargas e a gente precisar Ah, deixa eu ver isso aqui Dá pra escolher vários prendas depois Chega mais perto, hein, Dendy? Se você quiser saber mais sobre essa próxima sessão Muito bem, você passou pelo primeiro teste Suave na nave, de boa na lagoa Não é pra ficar se achando ainda Atrás de mim fica o salão do banquete E os inimigos são bem mais difíceis Quer dizer, pelo menos foi o que me disseram Tá tudo bem, eu vou voar como um ass por aqui Entendeu? Meu nome é Asso Em inglês Um homem de múltiplos talentos No entanto, tem que trabalhar um pouco mais com seu tempo cômico O segredo tá na entrega Mas a voz do Lelê ficou legal, não sei quem faz ela Mas tudo bem que entrega Onde fica comida no salão de banquete? Tem! Comida tem, né? Só que não é pra você Os minions do palácio estão sempre com fome Cuidado pra não virar prato principal Continuem em frente Continuem em frente Esse é o palácio que sempre muda E não há como voltar atrás Voltamos ao meu inferno Eles não param de vir É uma ideia excelente Não é mesmo? Não é mesmo? Morreu Ah, hoje não Ah, e aí velho O VP que tá ali embaixo O inimigos E o chat vai à loucura O chat... Eu vou xingar eles aqui Eu já sei que a primeira coisa que o Gamer não faz quando ele pega o... O Lelê é botar o buraco negro Esse é... Detalho de prática Mais inimigos mesmo Opa, que susto velho Opa, que susto velho Opa, que susto velho Que sorte você deu, hein? Vai lá, vai Dá só uma mordidinha Que porra velho Ficou muito rápido Ficou muito rápido velho Gotta go fast boy Olha lá, olha o buraco negro Esse aqui não é um buraco negro Não sei qual que é esse Não consigo ler velho Ah mano, aí... Aí até golou Aí... Aí os cara quebram meu meta aqui, né? Boa explosiva Boa explosiva Caramba Esse povo do chat quer ver mesmo você morrer Eu tomaria um cafezinho Alguém? Eu tomaria um cafezinho Por enquanto Por enquanto Por enquanto Eu tomaria um cafezinho Eu tomaria um cafezinho Eu tomaria um cafezinho Olha essas bolinhas aí é chato hein velho Pera aí já pego Chegada chocante Pera aí que eu tô nas compras aqui velho Motação de caro, nossa mas é muito caro isso aqui, tem esse dinheiro não mano E aí velho, ou 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 Tô comprando aqui cara Closão estelar É muito caro velho Mas morto não gasta dinheiro né então Opa, obrigado hein, já tô full já Pera aí tá pausado o seu número, relaxe Pode segurar a sua sede de matança aí Criar uma poderosa explosão e perder todos os inimigos que estão próximos né Atordoar, atordoar é interessante Os inimigos afetados sofrendo enquanto se movem Aham Aí talvez esse aqui nem compensava tanto Põe no lugar desse aqui porque aí eu empurro o meu ataque de longe O que você fez com os inimigos? Acho que eles tinham que ir Acho que eles tinham que ir Agora ficou bom hein A cartinha empurrando Tchau 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 Meu amigo Esse... Esses bichos aqui é chato velho Seja lá quem faz essa bolinha teleguiada também Mais uma hora que me deixá-la Aí entrou lá Opa, esse copygeek tira a vida é sacanagem velho Eu pensando que os caras aí queriam me ajudar Pô, perdi minha vida inteira, cara Caraca, ai... É, não vou nem tocar naquilo ali, filho Ah, ele não devia ter comida que ele tava no chão, velho Vou confiar, hein, vou confiar, hein Olha os cara, mano, os cara é muito maldito, tchau todos O chat quer me matar, velho, adeus Ah, se ferrar, mano, os cara quer me matar muito, velho Tenta ajudar, ainda sou humilhado, agora posso liberar esse negócio aqui Ok Folga de artifício Ahn, cartas azuis Crédito, qual vai ser que eu saia de 250 de ouro no início de cada uma partida Carta rosa aleatória Vamos pegar esse folga de artifício aqui Tá, deixa eu abrir Opa, já vi aqui o folga de artifício, olha Ahn Adiciona queimar Acho que aqui é interessante É a prisão de correntes Prisionar para cartas amarelas e azuis e liberdade de tesoura para cartas rosas Ahn Pior que você queria ver se é bom nas cartas aqui, mas empurrar também é bom pra caramba, velho Ahn Eu vou deixar isso aí, velho Pior pra minha vida aqui, né Porque é alguém que tudo me matar Falou, Gaminon Boa noite Ahn Dá pra pegar mais um Tênis de coelho Tênis de coelho Pode derrotar inimigo as cartas principais de ace que causam 136 a mais de dano por 100 segundos Ahn, vou conseguir Sogro do protagonista Seja bem-vindo ao salão central Então quer dizer que aqui é o centro do palácio Uau Com esse poder de dedução, você poderia até ter sido um detetive Obrigado, mas não Eu não ficaria bem usando o chapéu de inspetor Apesar de não parecer tão chique quanto as outras partes do palácio O salão central é um lugar muito importante E se eu puder te dar algumas dicas Pode sim, é claro Que dicas? Cuidado onde você pisa para não se queimar Ok Portões fechados Nenhum lugar para ir ou não ser enfrentados meus temíveis minions Ah que ótimo, agora é a lâmpada versão dourada Nunca tem que ir para a batalha Nunca tem que ir para a batalha Tchau. Tchau. Voltei, acho que por um tempo você vai ficar sendo Lelê por um bom tempo viu Efrut, então aproveite. Nós somos os melhores mágicos que eu já consegui seguir. Não posso esperar por mim. O que você fez com os seus seguidores? Acho que eles te odeiam. Nossa, eu ia deixar muito lento essa. Não estou a fim não, estou bem de vida. Esse cupcake é maldito. Agora! Cerquem ele! Não percam mais oportunidade! E ativar com os bichos também, né? O piso de fogo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu não contava com isso, mas eu já estou trabalhando na próxima armadilha, então fique ligado. Circulando dentro e ex, você só pode entrar se achar a chave. E fico feliz em informá-lo que eu escondi bem no fundo do palácio. Aqui ele está tendo votação. Estou ficando com fome. Alguém pode me trazer uma comida que não seja um cupcake. Eu não aguento mais esses cupcakes. Estou louco, velho. Muito longe o bicho dele. O que é isso? Esse está com um soco gigante. O segundo soco atordou os inimigos. O terceiro soco além de atordar causa mais dano. Vamos testar nesse daqui. Ok, e agora o One Punch Man. Portão de copas. Caraca. Ai, velho do saco. Caraca. Esse povo do chat quer ver mesmo você morrer. Ai, morreu. Não, estou bem. Não tem mais gente. Ai, eu vou morrer. Ai, morri. Ai, eu fiz merda mesmo. Ai, eu fiz merda mesmo. Eu pisei no fogo. E morri da forma mais tosse, não sei se ela matia muito inimigo velho, você tá louco Ai que merda Podia mudar essas cartas do inicio aqui velho Essa proxima parte é muito mais dificil que a ultima Boa sorte Ah tá, achei que eu tinha ido pra um lugar diferente Não, não é pra soltar um cupcake Testou full life Tem que digitar a gente que tá escrito ali Vamos lá dandies, hora de testar seus incríveis truques de mágica Ah, funcionou minúsculo então, show Você tá mandando melee agora, amigo Nossa, eu nunca tinha visto esses gigantes Isso é uma armadilha Isso quase não foi um desafio Mas da próxima vez, você vai ter... Tá precisando dar uma pausa? Sem chance Mas monstros pra você Que focaria é essa? Um cupcake Quem fez isso? Aí sim Eu previ que vocês estariam usando essas cartas Ao ataque Faz-se com os meus ninhos poderosos Ao ataque Não! Você deixou caixa de cupcake Eu tenho um cupcake especial pra você Eu tenho um cupcake especial pra você Por que você não me ajuda? Ah, acabou o webbuff Só porque tava muito bom Esse cupcake é uma desgraça Não compensa o borda do cupcake Eu tô bordando só pelo menos Eu não acredito que ele ainda tá de pé Eu tenho que fazer tudo nesse palácio Cartão de crédito Alguém está parecendo cansado Hummm Calma 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 O problema é que o dash ele não ignora os ataques Poderia Vou morrer aqui na primeira sala Ah, que maravilha, vou esperar 5 segundos feliz aqui Nem foi errado que eu vou sem dash Adeus Você escolhe a carta que você bloqueia ou é aleatório? Se algum dia eu esbarrar com esse tal Lele, ele vai ouvir um bocado Eu até imagino que você vai falar pra ele, Gabi Ai, mano, por que que foi chamar essa menina pra dublar, velho? Cartas recicláveis, cartão de crédito Pra comprar cartas? O montante do crédito aumenta à medida que esse proviste pelo palácio Esse teleporte pra frente deixando uma nuvem tóxica É, pode ser Já derrotou o mágico malvado? Tô com saudade de casa Não dá não, uma E.T. Um E.T. Vou colocar... Anjo da guarda, velho Um golpe mortal, o ex permanece com 1 PV e ganha vulnerabilidade Isso é feito recarrega quando eles derrotaram 100 inimigos E na verdade não é isso que eu queria não, mas enfim Eu achei que eu tava na outra run que eu já tinha um monte pra ir Era pegar o sapato Agora já foi Ei, não era pra você estar aqui Como você entrou? Como não? Você me colocou aqui, amigo Eu achei essa chave vermelha maneira aqui, ó Saca só Essa chave é minha Quer dizer... Essa chave é toda lenta Eu posso jogá-la fora pra você Vai, dá ela pra mim Rachado não é roubado Quem perdeu foi relaxado Tá bom então Por nada eu achei que ela estivesse bem escondida Não por mim, é claro, mas pelo lelê Você acha que essa pedra é um rubi? É tão deslumbrante Sua próxima parada é o pátio Um lugar cheio de vinhas gigantes e espinhosas Lendas dizem que nenhum mágico conseguiu atravessá-lo Pera aí, já vieram outros mágicos aqui? Então, né? Não, não Você é o primeiro O que faz a lenda ser uma verdade O miserável é um miserável mesmo Continue em frente Esse é o palácio que sempre muda E não há como voltar atrás Que isso, meu amor Eu odeio muito essas lanternas, mano Eu odeio muito essas lanternas, mano Eu odeio muito essas lanternas, mano Tem um bicho que é maldito é esse bicho aqui, velho É isso, é isso Eu tava na esperança de ver minha ação tem de gays Para você, meu amor Olha Eu fiquei tão bonito Eu espero que tem chuva ali Terigoso lugar, hein Terigoso lugar, hein Ah, se tá dando também acho que dá só slow Obrigado Você tá preso agora? Eu sou o Jake Caramba, esse fogo do chat quer ver mesmo você morrer Mesmo Nossa, eu deixo uma trilha no chão Ei, esse cupcake não é pra você De todos os bichos que podiam sair dos inimigos aleatórios, é o pior A sua função de Charmerton Você tem sorte que eu bloqueei ela pra você Ei, não era pra você ter saído tão rápido Pera aí rapidão A sua função de Charmerton Você tem que ficar lá dentro pra armadilha funcionar, pô Eu me pergunto O que é um mágico Se não uma pilha de truques desprezível Que focaria é essa? Um cupcake Quem fez isso? Definitivamente não fui eu, amigo Pô Até esse médio deixa trilha Pô Achei que ele tinha parado aqui, velho Ah, por que tem que ser o bicho chato? Que loucura Que loucura Que loucura Esses inimigos aleatórios tá mentira, velho Pronto Pronto Ok Hum Hum Tá Ai, pera aí que agora eu fiz o porteiro Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Que loucura Próximo dia Pronto Pronto Muito rosa, não acha? Ah, deixa pra lá, eu sei que você não vai concordar comigo Vocês precisam tomar dano da vinha, né? Que sorte você deu, hein? Vai lá, vai, dá só uma mordidinha Preciso de um DPS melhor, velho Ah não, 4 do cara desse ai não Vai dar as chances, só vem esse cara Toda hora, o pior bicho Ah, eles meio que tão amou dentro da vinha Vamos lá. Ok. Caraca, calma. Ah não, o que é isso? Na parte boa eu posso ignorar os bichos que vocês invocam. Isso, agora você não pode usar a sua melhor caça. E agora abriu a porta? Olha o difícil aqui mesmo. Sem chaves pra você. Top. Olha, um cupcake tão bonito. Quem será que deixou ele ali? Oh desgraça que eu fiquei aqui. Solo do titã eu gostei dele. Dois mil. Estou arrumando uma cura ai pelo amor deus mano. Ahn... Ahn... É zoado deixar spawnar bicho na loja. Não importa o que você pegou nesse baú. Você vai morrer de qualquer forma. Ele está bem onde a gente queria. Um momento pra quem conseguir eliminar ele. Tá aqui eu tenho que matar porque você está trancado. Mais uma porrada e já era. Tipo isso. Eu vou morrer. Uma morte terrível acabou de acontecer no palácio. Que sempre muda. Ai não. Não, não, não. Não, não.